Agora você também vai ser feliz, cruza os dedinhos, aproveita que você já tirou foto com a mão. Isso. E lembrando, se você é destro, mão direita. Se você é canhoto, mande a foto da sua mão esquerda. Mande no arroba revista da cidade, que o Marcelo tá aqui pra te ajudar. A pessoa pode fazer uma pergunta também? Sim, hoje o nosso tema é trabalho, né? Ah, legal. Massa, legal. E aí manda o nome completo, data de nascimento, precisa também? Data de nascimento, pra gente poder identificar que parte que tá da idade na linha do trabalho. Tá certo. Ou na linha da vida, na linha da cabeça, como for. É a famosa quiromancia, ajudando a gente a entender os nossos caminhos de vida aí. Vamos começar, então? Carla Aparecida, ela tem 35 anos. O que acontece com a mão dela? Essa daí dá pra identificar de cara. Essa é a linha do trabalho, né? E ela tem uma mudança exatamente na idade que tá, viu? Ah, é? Ela tá mudando de trabalho, ó. Porque quando a linha do trabalho cruza a linha da cabeça, são 35 anos. Tá. Então assim, a mão dela é uma mão fina, comprida, ela é caprichosa, detalhosa. E tá nessa mudança do trabalho. A linha do trabalho dela começa em direção dos braceletes, ó. Porque tem algumas que começam dessa parte, outras começam junto com a linha da vida. Qual exatamente a linha do trabalho? Essa aqui? Essa daqui. Essa retinha? Essa daqui, ó. Essa é a linha da vida, essa é a linha da cabeça e essa é a linha do coração. A linha do trabalho é uma linha secundária, que nem todo mundo tem na mão. Mas das linhas secundárias é a mais comum. E nela vai tá marcando o percurso do seu trabalho, o ganho, a remuneração, né? Ah, é? E quando ela é em direção dos braceletes, significa que o indivíduo vai alcançar o reconhecimento profissional através do próprio esforço. Tá. E tem alguma diferença ela ser mais comprida, mais curta? Isso diz o quê? Sim, tem. Ela dita essa longevidade da produtividade do indivíduo. E no caso dela, é importantíssimo sempre estar atualizando, vamos supor que ela seja contadora, um exemplo. Tem que estar sempre se atualizando nessa área, fazendo o próximo curso, se atualizando, porque nasce em direção dos braceletes. E é onde identifica que o reconhecimento profissional vem através do próprio esforço. Que legal! Que bom, Carla! Obrigada pela participação, viu? Obrigado pelas mãos. Vamos ver a próxima, ou o próximo. Fabiana Margarido, 38 anos. Olha, é canhota essa daí, né? É. É outra parte da mão. Pessoal, vamos nos preocupar em tirar uma foto com bastante definição das linhas. Essa eu acho que o flash deu uma apagada, não sei. Deu um pouquinho, não dá pra ver muito bem, mas dá pra falar... Tem que tomar cuidado com o foco. Uma situação que é bem importante da mão dela, porque dá pra observar que a linha da cabeça dela é... A Fabiana tem a linha da cabeça bem comprida, é extremamente inteligente e tem uma habilidade de pensar como o homem pensa. Então, o trabalho dela vai estar bastante ligado a uma produtividade, muito mais a realidade. Coisas mais racionais. Exatamente. Do que criatividade, do que imaginação. Ela tem o dedo auricular um pouquinho menor, ficar atenta com ansiedade, né? Então, quando vai fazer a entrevista para o trabalho, é sempre ter pensamentos positivos. Tá. Legal! Obrigada, Fabi, pela participação. Vamos ver? Mais uma foto, mais uma mão. Fabiola Santos, 36 anos. Ah, essa é essa? Nossa, tá bem marcada, né? Tá bem marcada. Olha só. Essa dá pra falar bastante. Então, vamos lá. Essa aqui é a linha do trabalho dela, ó. Faz essa curvinha. Então... Tem esse triângulo, ela tem a cruz mística. É uma pessoa que valoriza bastante a espiritualidade, tem uma sensibilidade bem legal. Essa linha qual que é? É a linha da vida. Essa é da vida. Essa linha da vida. O trabalho tá logo do lado da vida. A linha da cabeça e a linha do trabalho. E percebe que tem um triângulo bem comprido, bem marcado, podemos dizer? Sim, bem visível. Verdade. E essa linha aqui, ó, é a linha de mercúrio, que vai em direção ao dedo auricular. Bom, tem bastante habilidade aí pra estudo, é como se marca uma boa professora, tem inclinação pra ter uma carreira acadêmica e a linha do trabalho dela é muito bem marcada. A mudança que marca no trabalho é a partir dos 54 anos e, pelo incrível que pareça, essa linha, esse X aqui, ó, que parece uma ampulheta, tá vendo? Chama-se cruz mística. É um sinal que traz uma super sensibilidade e uma inclinação para a espiritualidade. Mão de uma boa psicóloga também, psicanalista, que consegue observar bem nas pessoas. Gente, eu aposto que você em casa tá que nem eu, assim, ó, olhando pra mão a cada coisa que ele fala, normal, né? Tem êxito, dá pra falar bastante nessa mão aí. E bom, Fabíola, com certeza ficou feliz com o que ouviu aqui. Vamos fazer o seguinte, Marcelo? Sim. Vou dar um recadinho e já volto pra gente atender mais pessoas, tá bom? Ótimo, vamos lá. Próxima mão é da Lidiane, ela tem 37 anos, o que diz? Opa, legal. Bom, vamos lá, pra recapitular a linha da vida, a linha da cabeça, a linha do coração e a linha do trabalho. Bom, a linha do trabalho dela começa a bifurcada. O começo do trabalho começa com duas opções, uma mais ligada à família e a outra mais ligada à formação dela e o que dá continuidade é o da formação dela. 37 anos, ela não dá pra ver muito bem porque é acima da linha da cabeça, tá nessa parte aqui da vida. Bom, ela tem a linha da cabeça, né, que vai em direção ao monte da lua, que lida com criatividade, com imaginação e ela tem inclinação pra liderança, porque o dedo indicador dela é maior que o dedo anular, ó. Existe uma variação. Tem pessoas que tem um dedo indicador maior que o dedo anular. Quando o dedo indicador é maior, tá ligado à liderança, ao comando. Quando o dedo anular é maior, é o senso crítico, é o poder de observação. Então, ela tem inclinação pra ser líder, pra lidar com o comando e a linha do trabalho dela é bem retinha, bem marcada também, olha. Legal. Uma mão bonita. Parabéns. Obrigada, Lidiane. Vamos ver a próxima, então. Próxima mãozinha. A Márcia, ela tem 39 anos. A Márcia, legal. O que a mão dela diz? Diz que ela tem dois trabalhos, duas funções, porque a linha do trabalho é dupla. Dá pra ver? Uma aqui, outra aqui. E isso daí vai até os 40 anos. Aí depois fica um trabalho só, só uma atividade. A linha da vida, ah, muito legal, olha. Essa é a primeira mão que aparece que a linha da vida é separada da linha da cabeça. Só um terço da população mundial tem as linhas separadas. Ah, é? Dois terços tem elas juntas. O que isso significa? Significa uma pessoa que já nasceu independente, é uma pessoa, a Márcia, uma pessoa que se ativerem no grupo de 100 pessoas, 99 que é pra esquerda, ela quer ir pra direita, ela vai pra direita. Ela não é influenciada. Ela não é. É uma pessoa que tem inclinação pra ser buscadora e também não tem inclinação pra ser subordinada e tampouco submissa. E é uma líder nata. Olha como que o dedo indicador dela é praticamente do tamanho do dedo médio. Olha só. Né? Bem comprida. Ela tem duas situações, então, que mostram essa liderança. Além de ser líder, não tem inclinação pra ser influenciada, né? Que legal. Aí tem que ficar atenta um pouquinho em relação à ansiedade, porque o dedo auricular não alcança a falange aqui. Então, ela tem bastante perspicácia, consegue perceber o que pode dar errado. E o período que ela tá é de duas funções, dois trabalhos, dois ganhos. Correria. Vai até os 40 anos. Depois fica um só. Tá certo, Márcia. Obrigada pela participação. Vamos ver. Próxima mão é a da Andréia Pinheiro. Ela tem 43 anos. Ah, essa daí tem inclinação pra ter o mesmo trabalho por muito tempo. Porque olha como que a linha do trabalho dela é contínua, não marca mudança. É importantíssimo ela exercitar a memória, porque entre a linha do coração e a linha da cabeça, a linha do coração dela é um pouquinho maior. Então, ela é mais emotiva, ela valoriza mais a emoção e é importante ela valorizar o ler, o pesquisar, o exercitar a memória. E a linha do trabalho dela é muito bem marcada. É uma pessoa que tem inclinação de começar a profissão e se aposentar nessa mesma atividade. Legal, gostei. Bem marcada. Obrigada pela participação, Andréia. Bem legal, bem bonita a mão da Andréia. Ah, que bom. Vamos ver nossa próxima participante ou o participante aqui. Mãozinha de quem? Essa foi de mulher. Mais uma mulher? Não. Só veio mulher até agora. Ah, o Márcio. Pronto. Terminamos com o menino. Um canhoto, né? 47 anos, o Márcio Fortuna. Poxa, o Márcio, que mão bonita, hein? Vamos lá. Bom, a linha da vida, a linha da cabeça e a linha do coração. Primeiro que o Márcio, ele é super inteligente, a linha da cabeça dele é bifurcada. Segundo Aristóteles, a linha mais importante da mão é a linha da cabeça. E quando ela é bifurcada, é quando o indivíduo consegue criar e realizar. Legal. Imagina e executa. E a linha do trabalho dele vem do Monte da Lua, que está ligada à criatividade e imaginação. E até os 35 anos, ele tinha um trabalho. A partir dos 35, ele tem duas linhas, duas funções, dois trabalhos. Vai bem forte mesmo essa sequência aí. Dos 35 até seus 56, 57 anos. Bom, ele é super produtivo. É, por isso que ele tem a linha da cabeça bifurcada, né? Porque ele consegue sempre estar pensando em dois trabalhos, em duas funções. É super produtivo e muito bem marcada a linha do trabalho dele. Ele tem um sinal aqui, que tem criação para ter trabalho social, voluntário. Como se marcasse um compromisso para com a humanidade. Que bacana, bonita sua mão, Márcio. Gostei, obrigada pela participação. Claro que você querendo saber mais, tem um estudo muito mais aprofundado que você pode fazer a respeito da sua mão, né? Aqui a gente dá uma pincelada, né? A leitura de mãos dura em cerca de uma hora, se lê as duas mãos, utilizando os valores da quirologia e da quiromancia. A quirologia é onde faz a avaliação da constituição de carne, de osso, de pele, a temperatura. E a quiromancia é a leitura das linhas da mão. Que bacana, gente. Olha, um estudo muito legal, viu? Quer fazer contato com o Marcelo Menezes, que é quirólogo? Você pode mandar um e-mail para consulta, arroba Marcelo Menezes. O Marcelo você vai escrever com dois L's e o Menezes tudo com S, tá? Consulta, arroba MarceloMenezes.com.br Obrigada mais uma vez. Obrigado também. Sempre um prazer enorme te receber aqui, viu? Adorei o convite aí. Pode convidar várias vezes. Volta logo. Estou feliz em vir aqui. Obrigada, querido. Até a próxima. Obrigado. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada.